Música Estamos de volta no último bloco do nosso programa, mas antes mesmo do encerramento, vale lembrarmos de uma iniciativa bem legal de uma das lojas do Centro de Lajado. Na tentativa de colaborar para um Natal mais alegre de muitas crianças assistidas por uma instituição da cidade, funcionários montaram uma árvore que pode colaborar para o sonho de muitos pequenos. A gente ganhou um presente. Pensando nisso, os funcionários da loja Colombo Eletrodomésticos resolveram dar uma mãozinha a quem mais precisa. A campanha da árvore de Natal já começou e você também pode ajudar. Bom, surgiu com a intenção de ajudar mesmo as crianças, né? A gente queria fazer alguma coisa que todo mundo sempre pensa em fazer e no fim a gente sempre vai deixando para depois, depois e nunca faz nada, né? A gente se juntou, cada um deu uma ideia e surgiu de fazer a árvore que a gente ajuda 165 crianças, não sei se esse ano, pelo quinto ano, que cada criança coloca no seu cartãozinho três opções de presente. O cliente vem na loja, escolhe uma criança, daí pode comprar uma dessas três opções ou comprar o que quiser também, né? E daí assim faz uma boa ação para o Natal, né? Essa é a única intenção que a gente teve mesmo, de ajudar, fazer alguma coisa para ajudar crianças, mudar o Natal de algumas delas, né? Quem é que vai se beneficiar? É a Islã da Santo Antônio, né? A gente escolheu essa entidade e sempre vai ser essa que a gente vai ajudar. Já vai ser o quinto ano, né? Como eu já tinha falado. E vamos ver se a gente consegue fazer por muito tempo ainda. As crianças da Islã do bairro Santo Antônio agradecem o gesto de carinho. A loja fica na rua Júlio de Castilhos, próximo à Caixa Federal. E o prazo para retirar uma cartinha vai até o dia 10 de dezembro. Agora, a agenda do fim de semana com produção do site Saia da Toca. Saia da Toca Saia da Toca Saia da Toca Saia da Toca Saia da Toca. Fim de semana para você e até mais! Saia da Toca Saia da Toca